Ok, tudo que quer mudar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, é demais, estou ativa. Mexi um patinho! Segunda-feira, sejam muito bem-vindos! Como vocês estão? Como foi o dia dos namorados? Foi bom? O meu foi, só pra avisar. E eu quero saber de vocês aí, a semana começando, a perspectiva, espero que estejam todos se cuidando, todo mundo bem, certo? Manda sua mensagem no 011-964-45-0532, não esquece de mandar a foto e de onde você fala, ok? Hoje vai ter muita coisa legal, porque está no ar, dias melhores! Sua vida pode ser uma comédia, uma aventura ou uma história de superação, sucesso e amor. Mas pode ser também um drama, uma tragédia ou a monotonia da não mudança. Porque todos nós temos tudo isso em nossas vidas. O que muda é como editamos e em quais experiências mantemos o foco e sobre o que falamos. Fale do drama e sua vida será um drama. Fale da aventura e a mesma vida será deliciosa. Aldo Novak, um textinho aí inspirador pra começar a semana de vocês, tá bom? E por falar em coisas boas, que aqui a gente só fala de coisa boa, temos uma notícia muito boa na tela, diretor! Menino que usava o Wi-Fi do açougue para estudar ganha 84 mil em vaquinha. Olha que bacana! Olha todo mundo, o povo se unindo, ajudando e outra, os obstáculos não definem a gente, entendeu? Ultrapassou os obstáculos e as pessoas veem o que a gente faz. Às vezes você fala, mas eu estou fazendo, nada acontece. Calma, sua hora vai chegar, sua estrela vai brilhar, eu tenho certeza. Assim como brilhou desse garotinho aí estudando, não desistiu. Olha lá, de máscara, todo bonitinho. Parabéns e parabéns para as pessoas também que ajudaram, ok? Vamos para o WhatsApp 011-964-450-532. Ai, que fofo! Quem tá mandando flores pra mim? Sei que a Gisele Alves é casada ou tem namorado. Que isso, gente? Eu não casei ainda. Namorada, a gente tá conversando. Calma, gente, chega lá. Foi a primeira vez que vi o programa dela. Apesar de que eu sou um cara que vive de informação desde o começo da pandemia, tenho visto a TV Brasil com as idas dos Tecnivos do Mato Grosso e os vários ministros, secretário e outros. Gente, ó, aproveitando, todo mundo confunde muito, né? A TV Brasil com a Rede Brasil de televisão. Aqui é Rede Brasil de televisão, tá bom? Você quer normal porque tem um nome igual, né? Mas aqui é diferente, tá bom? Muito... Olha, do convidado do Dia dos Namorados aí, ó. Muito obrigada pelas flores e a montagem, tá bom? Obrigada mesmo pelo carinho. É, foi o Roberto que fez, de São Paulo. Ah, obrigada, Roberto. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Um beijo pra você, uma ótima semana. Só coisas boas. Joga pra cima, faz virar purpurina. Oi, Gisele, bom dia. Meu nome é Wilson, moro em Tabatinga, município de São José do Jacuri, Minas Gerais. Ó, o mineirinho, ó, que tem cara de mineirinho mesmo. Mineirinho, né? Os mineirinhos tudo comendo quieto, comendo queijinho. Quem é esse moço? Que venha mais um dia, é isso mesmo. Um dia de cada vez. Não, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente fica meio assim, mas o importante é seguir, é não parar. Segunda fica ainda melhor com esse programa e apresentadora Gisele. Maurício, São Bernardo do Campo, muito obrigada, Maurício. Seja muito bem-vindo, volte sempre, todos os dias, ok? Every day. Ó, inglês, gostou? Vambora, não perca o seu programa, Samuel de Barueri, adorei a carinha. Que bom que começou o programa, sadio da tarde. Samuel de Barueri, obrigada. A gente procura levar coisas boas aí pra vocês, que foi essa a intenção da gente fazer esse programa, ok? Bom, agora a gente vai chamar ela, maravilhosa, competente, não tem mais qualidades, porque ela é incrível, gente. Bruna Kusomoto, a gente vai falar sobre direito, gente. Ela que é advogada e tem muitas questões aí, né? A gente tá com muitas dúvidas. Não sei se vamos ter soluções agora de pronta entrega, mas a gente vai tentando, vai conversando. Né, Bru? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Uma honra participar do seu programa e parabéns, viu? Parabéns a você, adoro, bem-vinda, viu? Ela que já era, vinha no Papo em Dia, né, sempre, e agora vem aqui nos dias melhores, que bacana. Bom, vamos começar falando sobre como o Covid-19 influenciou o direito, assim, de forma positiva. Bom, o Covid-19, ele veio de uma forma surpreendente, né, a qual ninguém tava nem esperando por isso. E nesse momento, ele começou a intervir nas relações das pessoas. Então, por exemplo, se eu tinha um contrato de locação entre o locatário e o locador, geralmente alguém paga pra usar o imóvel e aquela pessoa recebe esse dinheiro pra viver ou pra um lucro, não importa. Só que o Covid veio de uma forma que atingiu ambas as partes, não foi só uma das partes. E aí começaram o quê? Os medos, ou seja, começaram os conflitos. Mas, a partir do momento que todo mundo tava na mesma situação, Gi, não tinha como você falar pra um locatário e falar, olha, é problema seu. Porque o locador via que o problema não era dele. Então, como é que a Covid trouxe isso pra gente? Ele começou a fazer com que as pessoas conversassem e entendesse aonde tava a dor do outro. E colocasse também a sua dor para o outro. Foi nesse momento que o direito, ele foi atingido de uma forma ao qual, muito tempo atrás, existia bastante nos tempos dos nossos avós, que era a palavra e o entender o que o outro tá pra dizer, ouvir as pessoas. Por quê? Porque, diante dessa situação, nem o direito em si, nem o nosso poder judiciário tem uma certeza do que é certo ou errado. Vai depender muito da compreensão de cada juiz. Então, pra que as pessoas não ficassem na mão de um terceiro, que é o poder judiciário, o que que aconteceu? As pessoas começaram a conversar, a ouvir o que o outro tem pra dizer. E não só colocar o mundo isoladamente em volta do seu próprio amigo, entendeu? Isso foi uma coisa muito boa que fez com que as pessoas começassem a conversar. Que bom, né, isso, Bru? Das pessoas poderem conversar, trocar. Igual você falou, né? Às vezes não precisa ir pra briga, né? A gente consegue confessar e chegar num denominador comum, né, Bru? Bom, eu tenho várias questões. Por exemplo, a questão das contas, aquelas, né? Aluguel, escola, tudo. Existe uma lei, alguma coisa assim, eles fizeram alguma coisa, por exemplo, obrigando a gente a pagar ou tem que sentar e conversar mesmo que não tem regra nenhuma até o momento? Olha... Eu digo todos, tipo assim, financiamento, escola, natação, próprio aluguel, entendeu? Vamos por parte. O contrato bancário, a FEBRABAN veio falando que os cinco maiores bancos poderiam, iriam, né, dar uma prorrogação de 60 dias pras pessoas que entrassem em contato com eles e tivessem adimplentes, ou seja, estavam pontualmente, pagamento pontual. Aí eles teriam que entrar em contato. Essa é a única, não é uma lei, mas foi uma iniciativa da FEBRABAN. Tá havendo muito conflito, tá, referente a isso, porque muita gente tá falando, ah, o gerente não me atende, o banco não me retorna. Então, e qual é a solução? Ah, Bru, vamos entrar na justiça? Não, não precisa. Existem algumas soluções mais, menos custosas para a pessoa, né, que já tá com problema financeiro, que é fazer uma reclamação no saque do banco, fazer uma reclamação no Banco Central. E existe um site que quase ninguém conhece, Gi, que é o consumidor.gov.br. Lá você faz a sua reclamação e os bancos são acionados em coisa de menos de 10 dias, eles respondem sob pena de multa. Olha que bacana. Então, é uma forma de você não precisar ir para o litígio. Isso também foi uma das coisas boas, tá, que eu posso contar. É bonito, né, não precisa ir para o litígio. Amor, não vem não, não precisamos ir para o litígio. Vou usar isso agora. Vamos conversar. Bonito, falar pra não. Mas é, calma, respira. Vamos pedir para alguém intermediar antes de ir para os finalmentes, né, para ir para a briga mesmo. Então, vamos lá. Essas são uma das instituições que quase ninguém conhecia e que hoje, diante da pandemia, estão fazendo muita diferença, tá, intervindo nas relações privadas, intervindo na relação de consumidor, de locação, de escola. Então, os problemas de contratos bancários podem ser resolvidos por esses intermédios dessas instituições, tá. Quanto às escolas, não existiu nenhuma lei que determinasse esse desconto. Aqui em São Paulo, o PROCON de São Paulo emitiu um informativo falando que sugeriria que as escolas dessem 30% de desconto, tá. Por quê? Justamente porque você fez um contrato de presencial, querendo ou não, o pai está se dedicando muito mais de estar do lado do filho, tem internet, aí fala que a escola não está gastando energia, não tem limpeza e tal, tal. Tem todos os argumentos para todos os lados. Sim. Então, mais uma vez, como não existe lei, qual que é a ideia? É você sentar com o pessoal da escola, conversar com eles e expor. Existem escolas que estão dando esse desconto, e existem escolas que estão prorrogando esses pagamentos, por exemplo, os pais que perderam o emprego ou tiveram aquela redução de até 70%. Novamente, faz com que as pessoas conversem. Mas o que é necessária primordial? Às vezes, a gente tem muita vergonha de falar o que a gente está passando para os outros, sabe? De, ah, perdi o rendimento. Ah, eu não tenho não, gente. Tem que falar, né? Ninguém sabe o que muda o quê. Bru, maravilhoso, viu, essa explicação. Bru, você está trabalhando mais, não está? Muito mais, as demandas estão cada dia, pessoas com mais dúvidas, né? E além de dúvida, com mais problema para resolver, porque o problema financeiro está pesando muito, e o problema na comunicação também, Gi. E como é que você está fazendo? Você está trabalhando em casa? Está em home office ou não? Não, o pessoal do escritório está. Eu tenho que ficar aqui, às vezes não tem como eu ficar em casa, né? Entendi. Então, você está trabalhando um pouco em casa e um pouco no escritório. Boa. Vamos falar em guarda compartilhada, né, agora. Quem tem guarda compartilhada? Como fazer para diminuir o deslocamento das crianças, mas ninguém vai querer ficar longe das crianças, né? Nem o pai, nem a mãe. Mas, nesse momento, requer cuidados, né? Isso, Bru? Como que a gente consegue fazer para ter um diálogo aí harmonioso? Sem, como é que você fala? Para ir para... Sem litígio. Sem litígio, entendeu? Como faz, Bru? Sabe o que eu achei muito interessante, Gi? Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa de compartilhar com todo mundo. Muitos pais que se separaram, jamais conversavam com o outro. Era assim, estou descendo, 10h30 aqui, está com o filho ali, papão. Era algo super seco, né? Com a pandemia, com a obrigação, né? Determinação do poder executivo para a gente ficar em casa, diminuir o trânsito, esse deslocamento entre as crianças, os pais começaram a ter... Serão obrigados a conversar. Por quê? O maior bem é o filho deles. É. Então, aquele ego, aquela coisa, aquele drama, aquela ferida, tem que deixar de lado. Então, eu tive várias, várias. Foi muito gostoso de ver. Pessoas que retornaram a conversar. E aí, como combinaram, um mês ficar com a mãe, um mês ficar com o pai. E aí, sempre, todas as noites, tem que falar com aquele aplicativo de vídeo. Tá. Sabe, WhatsApp, ligações, assim. E... Ou então, às vezes, chegou a ter casal, que isso eu achei sensacional, de morarem junto. Olha só. Você acredita? E olha... E na hora que eu conversei com eles sobre isso... Mas voltaram a viver juntos ou só por causa dos filhos? Não, eles estão juntos, enquanto durar a pandemia. Eles estão dividindo a mesma residência. Foram pra casa do pai, tanto a mãe, todos, porque a mãe trabalha de noite, porque é médica, e ele trabalha de dia. Então, pra não ficar deslocando de casa em casa, eles ficaram todos na mesma casa. E eu achei isso algo surpreendente, porque realmente, o maior bem disso é a criança, né? Claro. Eles são uma família, né? Independente de estarem separados. Que lindo, que bonito isso, né? Pelas crianças, que bacana. Ó, Bru, a gente tem uma pergunta aqui, uma dúvida, ó. Olá, tenho uma dúvida. É possível trancar a matrícula da minha filha de sete anos e colocá-la na mesma série no ano que vem? É. O ano que vem, sim. Ela já tá alfabetizando nesse caso, né? Sete aninhos, tá alfabetizando já. Então, o que que é interessante vocês entenderem? O contrato escolar é um contrato anual, tá? Então, por exemplo, se eu cancelo hoje, eu não vou conseguir entrar esse mesmo ano. Ele vai entrar só o ano que vem. É possível cancelar e é possível discutir a multa, tá? Porque existem muitos contratos anuais quando você cancela. Então, o interessante é você discutir a multa. Hum, não sabia. Ó, ela colocou mais um pouquinho aqui, ó. A minha filha não está tendo aproveitamento e não quero continuar pagando, sabendo que ela não estará preparada para a próxima série. Então, quero parar de pagar a matrícula lá em 2021 na mesma série. Entendi. Eu acho interessante. Tem que... A multa, todos os contratos têm multa ou depende da escola? Olha, em regra, todos têm multa, tá? Todas têm multa contratual, referente aí na de implemento, que é o deixar de pagar ou então a rescisão antes de terminar toda a prestação de pagamento, né, das escolas. Vamos dar um exemplo. Então, o que é interessante? Vamos dar um exemplo assim, por exemplo. Tranquei a matrícula. Aí, graças a Deus, surgiu a vacina, tudo. Outubro, voltaram as aulas. Eu posso voltar para essa mesma escola? Não, nesse período, não. Porque você vai perder todo o conteúdo programático, programado para a aula, para ela se formar. Tá, tá. Mas isso no caso de quem está alfabetizando. E quem é pequenininho, igual a minha filha, por exemplo, quatro aninhos? Então, depende do que está no contrato, mas em regra não pode. Só pode o ano que vem. Só pode estudar o ano que vem. Boa. Temos mais perguntas? Temos. Daqui a pouquinho a gente está indo. Pergunta, a gente volta aí. Você explicou já da alocação agora. Vamos para o lado financeiro. O que você acha que as pessoas podem levar aí, deste momento desafiador, Bruno, falando financeiramente, né? Olha, Gi, o que acho que a maioria das pessoas perceberam é que a gente não tem educação financeira. Não tem, né? Por quê? Diante dessa crise que veio, e veio todo mundo algo despreparado, a maior parte dos brasileiros, eles vivem para pagar conta. Não é que eles trabalham para receber e ver qual conta vai pagar, com o que vai gastar. Eles trabalham para pagar. E isso faz com que a pessoa não tenha uma economia, não tenha uma reserva. Justamente porque a gente não tem um tipo de educação financeira. Então, eu acho que essa crise veio para as pessoas também começarem a pensar numa possibilidade de ocorrer algo imprevisível, né? Então, as pessoas estão indo buscar, e bastante, por causa até de dívidas bancárias, dívidas contratuais, a melhor forma de você negociar. E qual que é o primeiro passo para você negociar, por exemplo? É você sabendo quanto você gasta, qual é o valor que você ganha, para saber o quanto sobra para você pagar. Ou seja, educação financeira. Por isso, a Covid, ela veio sim fazer com que as pessoas aprendessem a dar valor ao dinheiro. E não só trabalhar para pagar conta. Mas, Bru, as pessoas falam muito que, às vezes, não dá nem para pagar, como é que vai fazer para economizar ainda? Eu sei que, tipo, as pessoas têm que economizar, por causa que aconteça uma coisa que nem agora, ninguém esperava, né? Veio surpreso, surpreendeu todo mundo. Mas como fazer isso, né? No momento, já vinha tendo, né? Uma fase difícil antes do Covid. Aí veio o Covid e meio que... Concordo. Nós éramos, quantos? 64 milhões de inadimplentes, 13 milhões de desempregados. Não tenho dúvida disso, tá, Gi? Mas, assim, qual que é a ideia? Se você compra uma... Toma um café todo dia fora, deixa de tomar esse café e guarda no seu cofrinho. Ou então guarda na sua poupança. O mínimo que sobrar... Não existe um fixo. Existe o que sobra das suas contas que são essenciais. Sobra cinco reais, você coloca cinco reais, Gi. E ali você vai começar a entender, a economizar e vai começar a juntar um dinheirinho. Ainda que seja para eventualidades futuras e, ao mesmo tempo, que seja pouco. Mas você tem um pouquinho ali. Não importa. Isso é um hábito. Tá bom. Vamos falar agora da convivência em condomínios, em prédios, vai, que está um desafio. Por exemplo, às vezes as pessoas estão sem sono, resolvem fazer festa todos os dias. Mas eu vivo isso, gente. Fala alto, arrasta a cadeira e puxa, enfim. Não sou eu que faço a festa não, tá, gente? A festa eu faço aqui com vocês. Em casa, à noite, eu durmo. O que a gente pode fazer para manter essa convivência? Por exemplo, aí de manhã também você não pode ligar um som porque o moço está trabalhando em home office. E a gente realmente entende que não pode atrapalhar ele porque ele está trabalhando. Aí se você liga, enfim, um som alto atrapalha ele. Como conversar e como manter, né, uma... Como é que eu falo, gente? Fugiu a palavra. Manter uma boa relação aí com os vizinhos, né? Mas também tendo os nossos direitos, né? Entendendo que, por exemplo, eu quero dormir, por favor, abaixa o som. E eu quero ouvir um pouquinho o som durante o dia, você tem que trabalhar, enfim. Como que a gente entra num acordo, digamos assim? Olha, gente, eu vou te contar o meu caso. Eu tenho um vizinho que ele reúne 10 pessoas no domingo, todo domingo. E nem chama a gente, Bru. E pior que nem me chama para a festa, porque é pior de tudo. Ele faz uma roda de samba na casa dele. Jura? Treme o prédio inteiro. E ele acha que até às 10 horas da noite ele pode fazer o barulho que ele quiser. E pode ou não pode? Lógico que não. A gente tem uma coisa que quase ninguém sabe, que a gente tem um limitador de decibéis. Então assim, até 50 é um medidor de volume, da altura do som, do volume do som. Então se você estiver incomodando as pessoas, você já não está no seu direito de fazer o seu barulho. Mesmo não sendo 10 da noite. Ou que importa o horário. Incomodou, é obrigatório você diminuir o seu volume. Até porque as paredes às vezes são finas, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma percepção melhor. Então é uma bagunça, o que cabe? Uma audição, um ouvido absoluto, tipo o meu. Exato. Escuta tudo. Eu escuto a conversa inteira, gente. Eu quase falo, não, você está errado, não faz isso e tal. Não, essa receita aí não está legal. Eu até falei, eu comecei com o porteiro e falei, olha, ele está mandando muito bem. Ele está aprendendo a tocar violão. Falou, está legal o repertório, essa música aí. Eu adoro, mas eu preciso dormir. Eu sou, tipo, uma da manhã. E aí foi, né? Não, o síndico tem que agir de uma forma bem persuasiva. No sentido de que, pessoal, ainda mais porque as pessoas estão em casa, o incômodo vai ser algo que vai ser um pouquinho maior. As reclamações ainda vão ser maiores, tá? Então tem que informar essa questão de limitação de horário, limitação de volume, se preocupar com o próximo. Por quê? Porque às vezes pode ser você, que na hora que você esteja querendo dormir, a pessoa começa a fazer barulho. É isso, né? Tem que informar que existe multa. E existe também ação civil e penal. Nossa, não sabia. Não se limita apenas à multa condominial, porque algumas multas são muito baratas. Nossa. Uma amiga minha ganhou uma multa bem alta. Tem uma pergunta aqui parecida, Bru. Vamos aproveitar. Em frente ao meu prédio tem um bar que une pessoas com bebidas, som e algazarras. Grande parte sem máscaras. O que fazer? E se pode fazer alguma coisa, né? E aí? Quem mandou a polícia? Tem que chamar a polícia militar. Tem que chamar a polícia militar e tem que informar que eles estão fazendo aglomeração, indo contra a determinação que está no Código Penal, artigo 268 do Código Penal, que prevê que quem descumprir medidas de que deve prevenir ou diminuir qualquer tipo de contágio, pode responder por crime de um a cinco anos. Nossa, eu não sabia. É, as pessoas não têm essa informação, mas isso é crime, tá? Porque você está descumprindo uma ordem de determinação do Poder Executivo de você não propagar a doença. Tá, mas isso, por exemplo, no bar, né? Que é um local público. E dentro da sua casa? Você paga a multa também? Se você quiser dar uma festa, por exemplo? Então, essa é uma coisa que está sendo mais discutível no Poder Judiciário. Por exemplo, esse meu vizinho que eu acabei de falar para vocês, eu entrei com uma ação de obrigação de não fazer festa sob pena de multa diária de cada hora que eles fizeram festa. E, além disso, eu fiz uma queixa-crime falando do artigo 268, porque não importa o local, né? O público. A determinação é que não haja aglomeração. Entendi. Então, se eu entendo que pode haver aglomeração como 10 pessoas dentro de uma residência, desculpa, eu vou entrar com a ação, porque me cabe fazer isso como uma forma de defesa. Tá bom. Bom, temos mais outra questão. É conversa para mais, Dimetro, né? Boa tarde, Gigi. Você é linda. Muito obrigada. Mas pergunte a Bru, né? Você é linda, mas dá licença. Qual o site para reclamar? E melhor, reclame aqui, Facebook ou Twitter? É o IAG Cavalcante de São Paulo. Boa, IAG. E aí, Bru? Qual que é o melhor site para reclamar? Reclame aqui, Facebook ou Twitter? Eu sugiro reclamar em todos. Todos? O que eu faço? Todos. Eu ligo, primeira coisa, você tem que ligar diretamente, por exemplo, para o instituto que você está reclamando, para o Banco X. Liguei para o Banco X, peguei o protocolo. Eles têm cinco dias para me responder. Não me responderam? Aí, eu vou no Reclame Aqui, vou no Procon. É tudo online, gente. Vou no Facebook, porque eles respondem. O Facebook é uma ferramenta super forte para eles, de visibilidade. E vou no www.consumidor.gov.br. Se for banco, também vou no Banco Central. Se for, por exemplo, aviação, vou na ANAC. E assim vai. Dependendo de qual área, você vai na instituição regulamentadora. Agência regulamentadora, o que é isso, gente? É quem fiscaliza essas pessoas e mutam. Isso é um direito que a gente tem que exercer, sim. Tá bom, aproveita e reclama em todos. Já vai lá reclamar, aproveita e registra em todos, né? Bru, temos mais uma aqui. Boa tarde. A síndica do prédio da praia está informando que só é permitida a visita ao apartamento e não pode ficar lá. A saída deve ser no mesmo dia. Ela alega que está fazendo um trabalho semanal de desinfecção e que está tendo um custo alto. Até que ponto isso pode ocorrer de não permitir a permanência? Me chamo Jefferson de Carvalho, Zona Norte de São Paulo. Boa. Quem tem casa na praia, né? Enfim, está indo e voltando, está ficando lá. A síndica não permitiu que a pessoa ficasse. Ela pode fazer isso? Não pode. Inclusive, o próprio... Existia um projeto de lei 1179 que foi vetado pelo nosso presidente, tá? Referente a aumentar o poder do síndico, tá? O nosso presidente vetou esse artigo falando que ele não pode, o síndico não pode intervir dentro da propriedade da pessoa, porque seria um abuso. E sim, só e apenas se houvesse uma assembleia, ainda que virtual, tá bom? Aprovando todos os condôminos, ele não pode ser uma autoridade arbitrária, ele decide o que é melhor, tá? Não pode. Então tem que ter uma reunião, então. Ela falou que está gastando muito com a desinfecção, tal, semanal, e que ela está querendo mesmo assim. Eu entendo, a intenção é muito boa, mas nem sempre a sua intenção pode, por ser boa, ela pode ultrapassar o limite da propriedade, o direito de ir e vir das pessoas que moram ali, independente se ela vai só de sexta, sábado e domingo, tá? Entendi. Então deveria ter um outro trabalho, outra forma de diminuir isso com essas pessoas. Gente, é muito chique ela, né? Sabe, acho chique a pessoa falar, olha, de acordo com o artigo 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Nossa, linda, elegante, érima. Bru, vou ter que te agradecer, muito obrigada, mas volte mil e outras vezes. Muitas mensagens, gente, obrigada pelas mensagens, né? Gente, mandando muita mensagem com dúvidas, enfim, elogiando. Seus contatos e, claro, que a gente se vê, né? Pelo Zoom. Ó, tá com muita dúvida, manda pra Bru. Vai, Bru, dá os seus contatos aí pra vocês irem lá nela. Quem quiser tirar dúvida, que ainda não deu tempo aqui pro programa, porque é muito rápido, né? E são muitas perguntas. Pode entrar no Instagram, Cusumoto Advogados, que eu respondo todas as perguntas que vocês me enviarem, ou pelo site www.cusumotoadvogados.com.br. Beijo maravilhosa. Se Deus quiser, a gente se vê logo, hein? Adoro. De acordo com o artigo 326, meu sonho é falar assim. Gente, bom, a gente vai pra um rápido intervalo, mas não sai daí. Dias Melhores está daqui a pouco de volta. Vou meter o passinho de novo. Vai, Bru! Bom, e agora vamos conversar com ele, Décio Piccinini. Saudades sempre, né, meu querido? Queridos amigos, estamos chegando, estamos chegando com as notícias de hoje. Olha, logo de cara quero contar pra vocês que o Fernando Zor, Fernando da dupla com Sorocaba, vai casar e dessa vez é pra valer. Vai casar com a Mayara, com a Mayara, irmã da Maraísa. É, vão casar. Agora, dessa vez é pra valer. O único problema é descobrir uma data e um local pra fazer esse casamento. Por quê? Porque eles tiveram fazendo uma conta de quantos convidados eles queriam levar no casamento e deu 4 mil convidados. Como é que você vai casar num local e botar 4 mil pessoas juntas em tempos aí de isolamento social, de pandemia? Não dá, não dá. Então só tá faltando isso, mas o casamento sai e isso é muito bom. Olha, outra coisa que eu queria contar pra vocês é que a minha querida amiga Jojô Todinho foi convidada pela Record pra fazer parte de A Fazenda. Só tem um problema. Enroscou a grana. A grana enroscou. Por quê? A Record tá acostumada a pagar 20, 25, 30, 40 mil reais assim quando paga muito pra cada participante. A Jojô falou, não, quero 70. Quanto? 70. Você tá louca. 70 a Record não paga de jeito nem qual. Tá bom. Então eu não faço. Sabe como é que é a Jojô? É meio estourada, né? É. Então eu não faço nada. Não faço mais. A Record arregou, pagou. Olha. Vai pagar 70 mil pra ela fazer e eu tenho certeza que a Jojô vai ser a grande atração da Fazenda que vem aí em setembro, né? Finalzinho de setembro tá aí. Olha, uma outra coisa que eu queria contar pra vocês hoje é aniversário de três grandes amigos meus. Primeiro, a grande atriz e minha querida amiga Gilmara Sanches faz anos hoje. Um beijão pra ela. A apresentadora Carla Secato também tá fazendo aniversário. E um querido amigo Zé Américo, que é apresentador, que é produtor, que é também humorista, Zé Américo. Parabéns, Zé. Parabéns, Gilmara. Parabéns, Carla. E olha, eu volto uma hora dessa com muito mais novidade pra você. Tchau, beijo. Beijo, meu amor. Tá vendo? Já o Jodinho aí na Fazenda, gente. E parabéns para os aniversariantes. E agora vamos falar sobre o quê? Vamos pra um rápido intervalo. A gente volta já já no Passinho. Opa, voltamos. Vamos ler a sua mensagem. A mensagem que você mandou no 011-964-450-532. Eu sou íntima de vocês. Toma um abraço. Eu tenho que abraçar todo dia vocês. Plim! Ah, já tá, gente. Eu, hein? Espera fazer a mágica. Boa tarde. Me chamo Charlie de Amapá do Maranhão. Manda um alô pra mim. Alô, Charlie do Maranhão. Bem-vindo, viu? Boa tarde. Uma semana maravilhosa pra você. Joga pra cima coisa ruim. Fica só coisa boa. Ai, gente. Quem é essa? Fuxa. Titia, você tem um olho parecido com o meu? Titia. Não faz assim que titia ama. Di, você tem uma pequena de quatro aninhos. E a minha é de dois. Lindos. Ó, titia. Eu levo pra mim. Maravilhosa. Olha ela aí. Não perdemos um programa seu. Linda demais. Muito obrigada. Beijo. Adorei o figurino e tudo. Ó, te aperto. Bom, a gente vai já já voltar pras mensagens. Mas agora a gente tem uma dica de saúde super importante. A Vida Quality pensando em você e na sua saúde apresenta a nova linha de suplementos alimentares que veio pra aumentar a sua qualidade de vida e também fortalecer o sistema imunológico. Com o Circula Quality você consegue prevenir os problemas que a má circulação pode causar, como varizes, dores nas pernas, edema, a sensação de pernas pesadas, combinando com vitamina C e E, cranberry, ômega 3 e alicina, que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a saúde das veias. Além de ajudar a melhorar a pele e cabelo, reduzir estresse, inflamações e combater diversos outros males. Com o Power Quality você tem mais energia e disposição pra fazer suas atividades físicas e também enfrentar sua rotina. Isso porque ele possui uma combinação entre cafeína e beterraba. A cafeína aumenta a resistência muscular, acelera e melhora a sua disposição, resistência e rapidez do pensamento. Já a beterraba ajuda a reduzir o colesterol e ajuda na prevenção do câncer de intestino, doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Já o Quality Dor previne dores crônicas e doenças osteomusculares ao fortalecer ossos e músculos. Isso porque a sua fórmula exclusiva combina magnésio, dimalato, cúrcuma, zinco e vitaminas D e B6, que atuam na prevenção de processos inflamatórios, cãibras, osteoporoses, dores crônicas como a fibromialgia e também auxilia na prevenção de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e esclerose múltipla. Ligue agora para 0800 567 8888 e peça esses produtos maravilhosos que irão te ajudar a passar melhor por essa fase que tá difícil pra todo mundo, né gente? Não perca tempo e ligue grátis de qualquer lugar do Brasil. Estamos esperando a sua ligação, estamos de plantão e os descontos estão imperdíveis. Então ligue agora, 0800 567 8888. Eu vou repetir, 0800 567 8888. Boa dica dada, aproveitem essas dicas valiosas que a gente tá dando, hein? Oi, 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 meu nome é Carlos, eu sou de Santo André e tenho 13 anos. Manda um abraço pra mim, um abraço, Carlos, um abraço de urso. Se apertar muito a roupa arrebenta assim, ó. Não porque eu engordei, claro que não, imagina, engordei sim, gente, dois quilinhos. Daniel, de um dia aí, Gisele, te acho linda. Muito obrigada, Daniel. Quem é o galã, gente? Ah, é o Daniel, entendi. Boa, Daniel. Belo Vizu, mora em Manaus. Ai, gente, muita gente comemorando aniversário assim, né? Coloca a família lá no Zoom bonitinho. Parabéns aí pra Cristiane Sena. O que que você quer? Ela botou eu quero. O que que você quer, me conte? Gostei do bolo. A gente deu vontade de comer, ó, que lindas. Parabéns aí pras duas. Quem é o mocinho do Rio de Janeiro? Meu nome é Kaique, ô, titia Kaique. Que lindo. Que bacana. Gente, muito obrigada pela mensagem de vocês, viu? Eu fico tão feliz de receber. Bom, agora vamos ver como faz pra ganhar dinheiro. Super sorte digital chegou! E é muito fácil participar. Você escolhe, ó, quatro números e pode concorrer aí uma grana preta, gente. Ó, dá uma olhadinha nesse BT pra vocês entenderem melhor. O Super sorte digital chegou! Esta semana você concorrerá todos os dias a 10 prêmios de 10 mil reais cada. E é muito fácil ganhar no Super sorte digital. Basta você acertar a combinação de apenas quatro números pra você faturar o prêmio de 10 mil reais. Entre agora no site www.supersortedigital.com.br e faça a sua doação. E mais, você tem 20 chances de concorrer e ganhar. São 10 chances no dia que você faz a doação para o CASB e 10 no domingo com o sorteio extra. E hoje você pode ganhar 10 mil reais doando apenas 10 reais. Sorteio ao vivo pelas nossas plataformas digitais. Youtube, Facebook, Instagram e pelo site www.supersortedigital.com.br. O CASB é o centro de apoio social brasileiro que ajuda centenas de pessoas carentes e vítimas da Covid-19. Super sorte digital. Emoção todos os dias. Boa, vamos ajudar aí a sorte de vocês. Que tal? Tem que jogar, gente. Tem que jogar, porque senão a sorte não vai sorrir pra vocês. Bom, agora tem o quê? Você quer, João? Fala... É o João falando comigo aqui, gente. Me perturbando hoje. Gente, olha, o programa chegou ao fim, mas amanhã tem muito mais. Às 5h15 eu espero vocês, eu e os passinhos, ok? Amanhã estamos juntos de novo às 5h15, certo? Combinado? É nóis. Um beijo e até amanhã. Deixa eu fazer isso.